Olá, tudo bem? Então, eu vou fazer uma golinha, tá? Uma gola pequena, ok? Eu vou estar utilizando essa lã aqui, a Chiffon Mousse, na cor cinza. Bom, ela é 100% acrílico, ela tem 40 gramas, 37 metros, tá? Agulha compatível é de 6 a 7 milímetros, tá? Ela é média em China. Eu vou estar utilizando apenas dois novelos, ok? Então, aqui, o ponto, ele é múltiplo de 4 mais 1, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 4 mais 4 mais 4 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Bom, vocês podem estar utilizando outro novelo de lã, que seja de linha, ok? De sua preferência, tá bom? O importante é fazer aqui o múltiplo de 4. Bom, aqui, eu fiz 29 correntinhas, tá? Múltiplo de 4 mais 1, ok? Então, aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar a laçadinha, tá? Mais ou menos assim, desse tamanho, ok? Aqui, eu vou fazer como se fosse uma correntinha. Vai ficar assim, tá? Vou fazer mais duas correntinhas normais, ok? Então, aqui embaixo, nessa laçadinha maior, eu vou pegar assim, ó. Dessa forma, tá? As duas laçadinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Agora, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto baixo. Vou puxar a laçadinha, tá? Então, aqui é o seguinte. Pra não ficar a laçadinha um maior, outro menor, tá? O que que eu faço? Eu puxo aqui e seguro aqui, tá? Então, mais ou menos, eu tenho uma base, ó. Ok, ó. Eu vou medir com meu dedo. Aqui, eu puxo a laçadinha, ok? Faço mais duas correntinhas. Vou pegar essas duas cordinhas aqui, da correntinha grande. E vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou pular um, dois, três. Aqui, na quarta correntinha, um ponto baixo. Aí, eu vou repetir novamente, ó. Puxo, seguro aqui pra medir mais ou menos o tamanho da laçadinha. E faço a correntinha. Vou fazer mais duas correntinhas aqui, tá? Eu vou pegar as duas laçadinhas e fazer um ponto baixo. Aí, eu esqueci de falar o milímetro da minha agulha. É sete milímetros, ok? Então, aqui, ó. Um, dois, três. Aqui na quarta. Eu repito novamente, um ponto baixo. E vou puxar a laçadinha. Segura aqui, mais ou menos, pra medir o tamanho da laçadinha. Tá? E faço a correntinha. Depois, eu faço mais duas correntinhas aqui. Pego as duas laçadinhas aqui do arquinho grande. E faço um ponto baixo. Pulo um, dois, três. Aqui na quarta. Eu faço novamente. Tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Bom, a segunda carreira. Eu vou virar, tá? E eu não vou fazer correntinha. Ok? Diretamente, eu venho aqui no ponto baixo. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. Agora, eu vou repetir novamente. Puxa a laçadinha, tá? Segura aqui, mais ou menos, pra medir o tamanho da laçadinha. Faço uma correntinha. Faço mais uma. Duas correntinhas. Pego as duas laçadinhas. E faço o meu ponto baixo. Ok? Todas as vezes que eu começar a carreira, vou começar dessa mesma forma. Eu vou virar o trabalho sem a correntinha. Vou fazer um ponto baixo aqui no ponto baixo. Uma correntinha. E puxo a laçadinha. Ok? Então, aqui, no ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E vou repetir novamente. Puxa a laçadinha. Segura aqui, mais ou menos, para medir. Tá? E faço mais duas correntinhas. Pego as duas cordinhas aqui, da correntinha. E faço um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, mais um ponto baixo. Puxa a laçadinha. Seguro para medir, tá? E aqui eu faço mais duas correntinhas. Pego as duas laçadinhas. E faço um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, mais um ponto baixo. E assim por diante. Então, chegando aqui no final, eu vou fazer aqui mais uma laçadinha. Tá? Aqui assim. Um ponto baixo. Ok? Então, aqui, ó. Eu venho nessa correntinha aqui, ó. Tá vendo? A correntinha larga. E aqui tem uma correntinha. Então, é aqui que eu vou pegar e fazer um ponto baixo. Então, para começar, é a mesma coisa. Viro. Aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma correntinha. E puxa a laçadinha. Segura aqui para ver mais ou menos o tamanho. Faço mais duas correntinhas. Pego as duas cordinhas aqui. Da laçadinha maior. Faço um ponto baixo. E aqui no ponto baixo, mais um ponto baixo. Tá? Então, é só vocês repetirem. Ok? E esse ponto, ele é reversível. Tanto frente como verso, ele é exatamente igual. Então, aqui, eu acabei com meus dois novelos e sobrou esse pedaço. Tá? Esse pedaço aqui eu vou deixar para costurar com a outra ponta. Ali onde eu iniciei. Tá? Então, aqui eu posso tirar aqui. Ok? E ficou assim. Se vocês quiserem uma gola, né? Bem grande, que dê até para enrolar e fazer em dois, vocês podem estar fazendo também. É que eu realmente não gosto. Tá? Então, olha só. Tanto a parte da frente como o verso, eles são exatamente igual. Ok? Então, aqui, por exemplo, se vocês quiserem costurar, vocês vão fazer assim, ó. Vai virar aqui. Só que vocês não vão costurar assim, ó. Ponta com ponta. Você vai fazer assim, ó. Vai costurar mais ou menos depois. Pra quê? Pra que aqui não pareça a costura, tá? E vai ficar certinho assim, ó. Olha só. Vai ficar certinho. Então, vocês não costura aqui. Vocês costuram um pouquinho mais pra cá. Tá bom? Aí ele fica perfeito. E esse tamanho aqui, ó. Vocês acham que é pequeno. Mas ele dá pra usar até como gorro. Se vocês colocarem aqui, né? Uma cordinha. Essa cordinha, por exemplo. Passar por aqui e fechar. E colocar na cabeça. Ele fica como um gorro. Tá? Então, olha só. Bem aqui onde eu fiz a costura. Tá? Aqui, ó. Ó. E ela não aparece. Tá bom? E ela fica uma golinha bem, ó. Tá bom? Ó. Bem grande. Tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.